Música Oi gente, tudo bom? Vamos para o vídeo mais extraordinário da fase da terra Onde você vai dormir e você vai se aproximar cada vez mais de mim Porque hoje o vídeo vai ser louco Porque sabe o que a gente vai fazer? Vai sentir cheirinhos gostosos Isso mesmo você não escutou errado Hoje nós vamos ter um novo gatilho Algo revolucionário nos vídeos Você vai conseguir se aproximar ainda mais de mim E você vai sentir os cheirinhos gostosos que eu vou apresentar para você E você duvida Se você duvida, você já não vai conseguir Você tem que acreditar Porque é a partir da sua fé que isso vai acontecer E nós vamos se aproximar Que eu vou apresentar para você Alguns cheirinhos diferentes E agradáveis conhecidos E você vai Através da telepatia E da hipnose Sentir esses cheirinhos gostosos E sentir uma nova boa sensação No meio do ASMR Além do sussurro E também do gatilho visual Então Esse é um novo gatilho Que eu quero apresentar para vocês Uma hora Eu ainda vou fazer ditado Eu vou tocar em você Mas isso É para o futuro Tá bom? Então deixa aquele like E vamos começar Porque Agora Você vai Experimentar Um novo tipo de vídeo Será que vai dar certo? Claro que vai Então Deixa o like E acredita Porque vai dar certo Tá bom? Gostaram da intro? Ficou legal, né? Cada dia vai ser uma pessoa diferente Com uma frase diferente Eu vou deixar o formulário aqui embaixo Se você quiser mandar E não mandou ainda Fica à vontade E relaxa Eu vou botar o microfone aqui Tá muito calor hoje Pelo amor de Deus Tá insuportável E eu estou tentando descobrir O que é isso Enfim Vamos começar A sentir os cheirinhos gostosos Eu vou começar Temos Um, dois, três, quatro, cinco Seis, sete Diferentes Eu vou começar Deixa eu ver Com os matinhos Talvez você não conheça Ah não Primeiro pra você sentir Eu preciso te hipnotizar primeiro Senão você não vai conseguir Você não vai conseguir Não vai conseguir sentir nada Você tem que estar hipnotizado Aí sim vai funcionar Respira fundo Respira fundo Que o Maikinho vai te hipnotizar Não dói nada Agora eu vou te hipnotizar Então Sabemos que até hoje Era impossível Sentir cheiro Através da internet Porque existe uma barreira racional Que as pessoas acreditavam Que era impossível Mas o impossível Se torna possível Quando alguém prova Que isso é possível Então hoje eu vou provar Que você consegue sentir cheiro Quebrando a barreira Da distância Assim como muitos Paradigmas já foram quebrados Assim como muitas coisas impossíveis Que se tornaram possíveis Hoje O cheirinho vai se tornar possível E eu vou mostrar pra você Que é possível E você vai sentir Não se preocupe em forçar Apenas relaxe a sua mente E eu vou falar sobre o cheirinho Gostosinho E você vai simplesmente sentir Então Pra que isso aconteça Você tem que estar Bem relaxado Então eu vou fazer Uma contagem Contagem não Eu vou fazer Um processo de respiração Pra deixar o seu corpo Relaxadinho Tá certo? Vai ser rápido Você apenas tem que fazer O seguinte Inspirar Segurar por 4 segundos E Soltar o ar Expirar Então Vamos lá Vamos fazer duas vezes Isso depois você continua Fazendo sozinho Tá certo? Então vamos lá Inspira Segura Na mão de Deus Brincando Segura 4 segundos 1 2 3 4 Solte pela boca O ar Muito bem Libere Libere essa energia Hoje você vai experimentar Algo novo Um gatilho novo Então Não deixe que a ansiedade Tome conta de você Mais uma vez Puxa o ar Bem forte Assim Bem profundo Segura 1 2 3 4 Libera Libera tudo Joga tudo Pro ar Não é assim a música Mas enfim Continue fazendo agora Isso mesmo Aqui ó Bem pertinho Do microfone Sussurrando No seu ouvidinho Silêncio Agora que talvez Você esteja Um pouco mais Relax Eu vou fazer o seguinte Você vai olhar Para as minhas mãos Que agora O primeiro gatilho Já foi Estimulado Que é O auditivo Agora vamos fazer O gatilho visual E a partir do gatilho visual Que eu vou hipnotizar Para que você Liberte Libere Desperte Esse desejo De sentir Algo que está A milhares Centenas De quilômetros De quilômetros De você Ou dezenas Ou metros Independente Dependendo Da onde Você estiver Pode ser Que você esteja Aqui do meu lado Ou pode ser Que você esteja Lá no Canadá Estados Unidos Portugal Ou qualquer outro lugar Então Agora eu vou desbloquear A sua mente Para que você possa É como se fosse Uma fase de videogame Eu vou desbloquear Você já tem desbloqueado É O auditivo O áudio Você consegue escutar E o visual Você consegue Ter boas sensações Vendo E escutando Agora você vai ter Boas sensações O primeiro ASMR Que você vai ter Boas sensações Sentindo Os aromas gostosos Que eu vou apresentar Para você Cheirinhos maravilhosos Que você vai Simplesmente respirar E sentir Por telepatia Você vai simplesmente Só aprecia Só aprecia Confia E Durma Com cheirinhos Com Com sussurros E com movimentos Agora são Três gatilhos Diferentes Ai 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 Vou ter que patentear Para ninguém me copiar Então vamos lá Desbloqueando agora Você vai sentir Todos os cheirinhos Que eu descrever Que você conhece Você vai conseguir sentir Ai Independente da barreira Do local Que você estiver Tá bom Então Respira Continua respirando E presta atenção No que eu falar Deixe entrar Para os seus ouvidos E deixe seus sentidos Começarem a ficar Aguçados Todos os sentidos Assim você vai conseguir Sentir O cheirinho Que eu vou te apresentar Eu quero te apresentar Um cheirinho bem gostosinho Talvez esse você não conheça Ou talvez você conheça Pelo formato Você conhece É Arruda Não sei se tem aí Na sua região Mas Pô Esse cheirinho é muito gostoso Isso me lembra Quando eu era pequeno E Eu precisava benzer Ai eu ia na benzer Ela começava com as rezas Assim Inaudíveis Mexendo-se aqui Como se fosse Sinal da Cruz Ai começava a rezar Uma ave maria Inaudível A ave maria Se quer dizer Olha que eu faço Com o pastor Mulher Se precisou Com o pastor Se precisou Com o pastor Mulher Meu Deus Porque eu vou te perguntar Com o piscado Na hora Nossa Morte Amém Cara Me dava muito ASMR Eu nem sabia o que era ASMR Mas eu já sentia E esse cheirinho Me faz ter boas sensações Porque eu lembro Então Sinta Sinta Essa boa sensação Desse cheirinho Da Arruda Gostoso né É muito bom Tá gostando Cara Dá vontade de enfiar Pelo nariz Deixa lá dentro Cheirinho da Arruda Sinta Gostosinho Ah Pô Esse aqui É um dos melhores É bom né Sente Sente Eu sei que você tá sentindo É bom né Vamos pro próximo então Porque o cheirinho da Arruda É viciante Se for A gente fica aí 24 horas Você conhece O que que é isso É bem gostosinho também Dá pra fazer chá É a hortelã Gosta do cheirinho da hortelã Ah Que gostoso Dá vontade de comer Então Sinta o cheirinho da hortelã Fazer um chazinho Pra você tomar E dormir O chá da hortelã É muito gostoso Assim como o cheirinho Tá gostando De remédio Boas sensações Ah Cheirinho da hortelã Toda vez que você sentir Cheirinho da hortelã Ou da hortelã Ou qualquer outro Que eu apresentar Você vai lembrar de mim Porque Você está sentindo agora Uma experiência nova Algo que você nunca sentiu antes Cheiro pela internet É inovador É sensacional E se você quiser comentar Que sentiu Pode comentar Ninguém vai Vai falar que você é maluco Porque você realmente sentiu Se você sentiu E as pessoas não acreditarem O problema é delas Muito bom É o cheirinho da hortelã 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 Vamos agora Para o terceiro Aroma Canela Em pó O cheirinho da canela É gostoso Já o gosto Eu não Eu não sou muito fã Sente o cheirinho da canela Ah O cheirinho Não está tão forte Pode sentir Só puxa o ar Que você vai sentir O cheirinho da canela Que bom Maravilhoso Ele é bem característico Assim como o nosso próximo Que também é bem característico E tenho certeza Que o próximo Você conhece Assim como a canela Que é bem conhecida É bom, né? Muito bom Muito bom Muito bom Muito bom Então vamos Para o próximo cheirinho Que é o da canela O cheirinho da canela É muito bom Ele é bem característico Olha Nossa Ele é um pouco forte Mas ele é gostoso Da canela não Do cravo, desculpa Cravo da Índia Você que é da Índia? Salve Um beijo Será que tem alguém da Índia? Comenta aí Em indiano Ah, cheirinho de cravo Sabe o que o cravo me lembra? Além da rosa É claro O cravo é a rosa Mas o cravo Ele me lembra É Festa de aniversário Aqueles docinhos Branquinhos Com cravinho no meio Me lembra isso Ah É uma boa lembrança Cheirinho de cravo É gostoso Tá sentindo? É bom, né? Quando você sentir Cheiro de cravo Você vai lembrar Do maiquinho E quando você sentir Hortelã Eu vou estalar E quando você estiver Tomando banho de arruda Eu vou estalar Quando você bater com a canela Na mesa Eu vou estalar Rindo de você Delícia 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 É o cheiro do cravo Não você, tá? Se comporte Vamos pro próximo É o quarto, né? Não Quinto É o quinto Olha só Esse aqui eu coloquei dentro de um frasco Eu espremi Você sabe o que é pela cordinha Não dá pra tomar puro Porque é muito Amargo Amargo Às vezes é de amargo E do ciano É o Limão 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 O cheiro do limão é gostoso também Eu gosto sem açúcar Sem água Pra fazer um suco Ele fica muito forte Mas O limão é maravilhoso Sente, olha Sente, sente Sente cheirinho de limão É bom, né? Duvido que tu não sentiu o cheiro de limão Duvido Dá uma Inspirada fundo aí Pra ver se tu não vai sentir o cheiro de limão Eu sou uma bicicleta Se não sentiu o cheiro de limão Você tá vendo eu aqui com roda? Não, né? Você sentiu Cheiro de limão Muito bom, muito bom Esse foi o quinto Gostou do cheirinho de limão? Bom, né? Dá até vontade de tomar um suco Uma limonada E depois da limonada Depois da refeição O que que a gente faz? Fazer uma propaganda de graça aqui A gente usa Pasta de dente Pra deixar A boca mais refrescante Pra dar um beijão Tô brincando Relaxa, toma Mas eu trouxe um Cheirinho refrescante De pasta de dente Sabor manta Ah, é bom, né? Cheirinho refrescante Dá vontade de botar a língua aqui E pegar um pouquinho Só que eu não vou fazer isso É muito nojento, né? Você assistindo isso Sinto só Então você sente o cheirinho Sente isso Bom, bom, bom Bom Eu sei que é bom Você tá sentindo? Também dá vontade de botar a língua, né? Eu sei Mas comporte também Ah, cheirinho refrescante O próximo É o que eu mais gosto Por isso que eu deixei por último Assim dá o cheirinho refrescante Da pasta de dente Tá passando um avião Então Curta aí O som de avião E a tampinha O som de tampinha Imagina que louco A pessoa que tá Passando lá em cima Agora de avião Tá escutando o ASMR Que ela baixou E tá escutando o offline Ou seria muito bizarro Mas Esse pensamento Não tem relevância agora O que tem relevância É o próximo odor Porque esse aqui É um ASMR de Que odor o quê? O próximo aroma Porque esse aqui É um ASMR de aromas Gostosos E Relaxantes Cheiros relaxantes É meio Novo, né? É verdade Você não tá relaxado Não? Então Com esse você vai ficar Outra propaganda L'Oreal Paris Seus cabelos Isso aqui É a minha tristeza Do banho Porque quando eu tomo banho Eu abro Esse condicionador aqui Dá vontade de comer Porque ele tem cheirinho De coco Aí me lembra Picolé de coco Com aqueles pedacinhos De coco E tem um cheiro Muito, muito, muito De coco Eu vou abrir isso aqui E vou ficar cheirando Que nem um viciado Porque É isso que eu sou Um viciado E cheiro de óleo de coco Cara, isso aqui é muito bom É muito, muito bom Só sente, sente Duvido que não vai sentir isso aqui Eu fecho meu canal agora Se não sentir isso aqui Tá sentindo, né? Coco É muito bom Dá até água na boca isso aqui Respira fundo Coisa boa, velho Coisa boa Sente mais um pouquinho Porque esse é o último O último aroma Eu deixei por último Porque ele é o mais gostoso O mais cheirosinho É o meu preferido No caso, né? Porque Cada pessoa tem Uma preferência E Você pode comentar aí O qual que você sentiu Se você sentiu todos Se você sentiu alguns Se você não sentiu nenhum Infelizmente E triste pra você Não ter sentido Porque eu tenho certeza Que muitos sentiram Então se você não sentiu Volta e concentra Na telepatia Porque é só Através da telepatia Que você vai sentir Ah, que bom, cara Bom, bom, bom Eu vou fechar isso aqui Porque senão Eu vou ficar maluco Dá vontade De comer aquilo ali Espremer assim, ó Gostou? Me fala Se você gostou Desse vídeo Se você sentiu Os aromas Que eu te apresentei Se você Teve boas sensações Se você Relembrou Momentos Que você Utilizou Que você Consumiu Que você sentiu Esses cheirinhos Gostosos E É isso Apresentei Todos Já falei Já sussurrei Já fiz Movimento Com as mãos Esse vídeo Tá bem completo Com três tipos De gatilhos Visual Auditivo E Olfativo Então Se você Gostou Dá três likes Primeiro like Você vai Ele vai ficar Se você Der outro like Ele vai Tirar o like Aí você Coloca de novo O like Não faz isso não Senão você Vai acabar Fazendo besteira Deixa como tá Obrigado por assistir Tenha uma boa noite E tchau tchau E tchau